Ela ficou com 4 cheques. Ela ficou com 4 cheques. Ela ficou com 4 cheques. Inês, vamos a outras coisas. Vai. E podes me dar dinheiro para eu comprar? Dinheiro o quê? Pizza. E para mim basta. Mas vocês não compram com kits hoje? Não, não é com kits. É com dinheiro para... Elas foram por ali. Não, não. Vamos lá. Mas vocês vão comprar? Não, não. Não, não. Asensão. Não, não. Não, não.